Apesar da crise económica na Grécia, a atividade do setor turístico está em alta. Com os bancos em Atenas a reabrirem, ainda que para transações limitadas, no aeroporto de Berlim, centenas de turistas alemães preparam-se para viajar para um dos seus destinos favoritos. Adoramos simplesmente, vamos para uma pequena aldeia no sul da ilha de Creta, é realmente adorável. No entanto, há preocupações, especialmente no segmento do turismo individual. Thomas Gutnert, um agente de viagens especializado neste tipo de turismo, ouviu muitos deles e garante que o negócio caiu 15%. Tenho a sensação de que passei metade do meu tempo ao longo dos últimos meses a responder a preocupações do meu cliente, tipo se há gás, se vai haver dinheiro. No entanto, apesar das preocupações, o número total de alemães em férias na Grécia vai provavelmente bater o recorde de 2014, que foi de 2,5 milhões de alemães a passarem férias no país, sobretudo quando a época pode levar a uma discussão maior dos preços de última hora. A Sibir Dezoides, da Associação Alemã de Viagens, explica que os preços em geral para umas férias na Grécia permanecem estáveis. Apesar da crise, este ano não haverá grandes alterações. Com a temporada de férias na Alemanha, ao rubro, a Grécia pode contar com o fluxo maciço de Berlim e de outras cidades importantes durante os próximos meses. O enviado da Euronews explica que a Alemanha continua a representar um dos principais mercados para a indústria do turismo grego. Es scheint in diesem Sommer davon keinen Schaden genommen zu haben. Sebastián Saam für Euronews aus Berlin.